Chama a loirinha, chama a morena Chama todas elas que hoje vai dar problema Chama a loirinha, chama a morena Chama todas elas que hoje vai dar problema Evoque a azul marinho, a jovinha fica louca Hoje o gente é gostosinho, hoje eu tô com mel na boca Dei um salve no Jorginho, que ele é vida louca Só no contato a tica louca, porque nunca tá à toa Evoque a azul marinho, a jovinha fica louca Hoje o gente é gostosinho, hoje eu tô com mel na boca Dei um salve no Jorginho, que ele é vida louca Tá no contato a tica louca, porque nunca tá à toa Chama a loirinha, chama a morena Chama todas elas que hoje vai dar problema Chama a loirinha, chama todas elas Chama todo mundo que hoje vai dar problema Chama, 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 chama Chama, chama, chama Chama ela as pradas Chama, 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 chama Chama, chama, chama Apaga a chama das milhares, os caras chama Chama Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, 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 Eu vou que azul marinho, as novinha fica louca Hoje o jet é gostosinho, hoje eu tô com mel na boca Tem um salve no peitinho, que ele é vida louca Tá no contatinho com as loucas, porque nunca tá à toa Eu vou que azul marinho, as novinha fica louca Hoje o jet é gostosinho, hoje eu tô com mel na boca Tem um salve no David, que ele é vida louca Tá no contatinho com as loucas, porque nunca tá à toa Chama a loirinha, chama a morena Chama todas elas que hoje vai dar problema Chama a loirinha, chama a morena Chama todas elas que hoje vai dar problema Chama que chama que chama Chama que chama que chama Chama elas pra dançar Chama que chama Chama que chama que chama Chama que chama que chama Apaga a chama da device Os caras chama Chama Chama, 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 chama